Salve, salve meus amigos do canal Minim por Mário do Brasil. Tudo bom pessoal, meus queridos e amigos. Pessoal, o vídeo de hoje vai mostrar um pouquinho para vocês um presente que eu acabei de ganhar aqui. Nós estamos aqui em um bairro de Joinville, lá nos cantões, um bairro bem distante do grande centro da cidade. Um lugar, uma lama incrível. Olha só que legal pessoal. Mas o que eu vou mostrar para vocês hoje, tem até boizinho aqui, uma pequena cerca ali com alguns animais. Propriedade privada, tá pessoal? E aqui a gente está bem no meio do asfalto aqui. Mas a história de hoje é a seguinte, passando aqui por essa avenida, eu me deparei aqui pessoal. Com esse monte de folhas de manga aqui, que vocês estão vendo aqui ao meu lado direito. E vocês não podem adivinhar o que é que eu consegui encontrar em cima dessas folhas de manga e que eu considero um grande presente pessoal. Vou mostrar para vocês agora. Mas antes de mostrar, já aperta o dedo aí no like, já dá um joinha, compartilha esse vídeo. Porque uma coisa eu digo para vocês. Deus é muito generoso e muito bondoso para a gente, que tem uma visão verde das coisas. Uma visão onde a gente mostra para vocês, nossos inscritos, nossos amigos, as plantas maravilhosas que cercam a gente. Então hoje pessoal, eu consegui resgatar no meio dessas folhas de manga aqui, em perfeitas condições, isso aqui ó. Olha só. Não é um presente maravilhoso pessoal. Quando eu passei de carro, eu juro para vocês que eu não sabia que existia uma colmeia nesse lugar aqui. Porque além de ter uma colmeia com dezenas de chifres de viado, eu também consegui localizar mais algumas menores. Como essa daqui e mais essa daqui ó. Muito legal, não é pessoal? Aí eu faço uma pergunta para vocês. O que vocês fazem quando de repente localiza uma samambaia dessa maravilhosa? Uma samambaia que normalmente tem os preços aí tabelados entre 50 a 80 reais por unidade. E que na verdade nós todos sabemos que essa samambaia, ela é considerada a guardiã das árvores. Porque ela realmente retrata o chifre de um animal. E é maravilhosa pessoal, maravilhosa. Então, fica aí a dica para a gente estar sempre observando nas matas. E você que joga fora as plantas ornamentais, de repente você pode oferecer para os amigos. Ou eu vou deixar na descrição o meu contato. Aí você me liga, eu vou buscar o que você de repente quer descartar, quer jogar fora. Então, esse vídeo de hoje é para mostrar esse enorme presente que eu acabei de ganhar. Eu vou resgatar ela aqui, vou levar para o carro. Quando chegar em casa eu vou tentar fazer um artesanato com elas, para poder salvar elas. E depois eu vou fazer um segundo vídeo mostrando para vocês como que os tiros adivinhados ficaram. E quantas mudas eu vou conseguir tirar dessas colmeias. Tá certo pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.